O governador Hugo Passalacqua, que visitou no entonces o governador Colombo, e começaram as ações especiais de cooperação e amizade entre os povos, novas relações. Se assinaram três acordos, segurança, irmandade, cooperação técnica. E depois disso, já como governador Eduardo Pinho Moreira, se fez a primeira visita oficial de um governador catarinense para a província de Misiones, e também em muitos temas. Estes três acordos são muito importantes. A capacitação do nosso pessoal penitenciário em nossas instituições, é realmente de muito agradecimento de nossa parte por esse grande gesto que tem. A operação técnica para poder levar adelante questões ambientais, e nossos recursos, os recursos naturais. Os recursos naturais definitivos são da humanidade, não pertenecem a um povo exclusivo, e isso é muito importante que as nações e os estados se unam para ser celosos custódiosos de nós mesmos. E, por suposto, o que tem a ver com a integração cultural, que é um dos pilares em que se funda a hermandade entre os argentinos e brasileiros, e, fundamentalmente, entre o povo catarinense e o povo americano. Então, da nossa parte, é agradecer muito a presença dos senhores, dizer que esse é um passo importante, mas não é o último, é um passo de vários, que certamente nós todos em conjunto daremos. Então, eu desejo a todos os senhores muita felicidade, e agradeço demais a presença, e parabenizo os senhores e os secretários pela assinatura do projeto. Muito obrigado. É muito importante a possibilidade de estabelecer vínculos mais directos entre o estado de Santa Catarina e a província de Misiones, para poder desenvolver acções concretas que ajudem e fortaleçam os sistemas educativos de cada uma das províncias. Em este caso, estamos visitando uma instituição de Santa Catarina, de Florianópolis, conhecendo o projeto educativo, comparando aquelas acções que são comuns, e também aprendendo e rescatando as propostas que podemos levar como inovación a província de Misiones. E o mesmo esperamos de Misiones para Santa Catarina, que nos visiten, que conozcan nossas escolas, favorecer o intercambio de professores, favorecer o intercambio entre alunos, e também desenvolver todos os projetos que lhe ven a fortalecer o desenvolvimento cultural de toda a região do Mercosur. Legenda Adriana Zanotto